É pressão do Libertar, o Fluminense vai segurando a classificação Aquino, encostou o Diogo, voltou para o Cáceres, bateu! Gol do Libertar! Cáceres! Não, perdão, número 10, Rojas, fez o gol Chutando do meio do campo, o Berna caiu E o Libertar chega ao gol, o Berna foi para a jogada, o chute foi muito longe Esse é o início da jogada, ela vai voltar, vai ficar livre de marcação Com a contribuição do Ricardo Berna O chute mais uma vez do Rojas O Berna faz até a reação de quem sabe que contribuiu Tentou na direita para o Bonete Sobrou no Cáceres, adiantou para o Rojas, para o Nunes Ele domina, tenta ir para o fundo, para o cruzamento Cáceres arrumou, bola vai sobrar para o chute de esquerda Gol do Libertar! Salude o número 15, acertou um canhotaço aos 40 do segundo tempo Dois para o Libertar, zero para o Fluminense, o Libertar vai conquistando a classificação A jogada sempre de chuveirinho, agora tocou no Edinho E o Samud acertou um chute, um meio bate-pronto de rara felicidade Restam 4 minutos para o Fluminense buscar um gol Você que estava acompanhando, um para o São Paulo, zero para o Havaí com o Cleber Machado O Libertar buscando o terceiro Gol do Libertar! Gol da classificação do Libertar! O campeão brasileiro vai dando adeus a Libertadores 46 do segundo tempo O Cruzeiro deu adeus O Grêmio também O Inter está fora O Santos segue na Libertadores E o Fluminense também vai caindo O jogada vem pela direita, o cruzamento E o gol marcado pelo Nunes, número 24 3 a 0 para o Libertar!